Se tem um ícone automotivo que redefiniu o que um carro pode ser, que tenha reunido dois conceitos completamente antagônicos e ainda assim tenha conseguido se exceder nesses dois esquisitos, estamos provavelmente falando de um Porsche 911 GT3, um carro de pista para uso no dia a dia. Ou seria um carro do dia a dia para uso em pista? De novo! Meu Deus do céu! Que máquina, mano! Então o que realmente diferencia um carro de rua para um carro de pista? Será que essas diferenças são apenas estéticas ou há algo escondido por debaixo dessas formas mais agressivas e algumas funções que conseguem unir dois mundos completamente diferentes em um mesmo corpo celeste? Falando em corpo, dá uma olhada nessa dianteira. Aqui na dianteira da GT3 nós temos funções de rua e de pista. Por exemplo, o difusor dianteiro, que ao contrário da Turbo, lá era inflável, aqui ele é rígido. Mas existem quatro regulagens manuais. A primeira para a rua, a segunda, a terceira e a quarta para a pista. Elas aumentam o downforce aqui no eixo dianteiro. Isso faz com que você aumente a aderência do eixo dianteiro e permita você contornar as curvas com mais velocidade. Depois, aqui na frente também, nós temos um enorme radiador central novo, além dos laterais normal da carreira. E nós temos essas saídas aqui pelo capô, só para esse radiador novo central. E também o próprio capô, que na GT3 é feito de um material composto de plástico e fibra de carbono. Mais leve para ajudar você a acessar o porta-malas e mais leve para diminuir o peso do carro na pista. Já na suspensão dianteira, nós também temos bastante ajustes de um carro de rua para até um carro de pista. Geralmente, as suspensões dos modelos GTs permitem muito mais ajustes do que a gente encontra nos modelos carreira e turbo. A gente está falando aqui de componentes também mais leves. Estamos falando de mais liberdade nos ajustes de ângulos de suspensão, como por exemplo o ângulo de câmbio, que na pista é recomendado aqui para esse carro até 2 graus e 15 minutos de inclinação interna. Isso aumenta a força lateral que você consegue pegar nas curvas, porque você aumenta esse apoio que o carro tem ao fazer a curva. Nós também temos barras estabilizadoras com três settings diferentes, o 2 sendo para uso normal no dia a dia, uma configuração de rigidez média e também nós temos uma rigidez mais leve e uma rigidez bem pesada. Mais ágil, mais controle, você escolhe. E depois nós temos no GT3 911-992 uma verdadeira revolução na história dos 911. O GT3-992 inaugura o primeiro sistema de suspensão duplo A aqui na dianteira. Então, para entender o que é essa suspensão de duplo A, nós precisamos entender qual é o sistema normal, que se chama sistema de McPherson. O sistema McPherson geralmente tem a articulação só na parte inferior. Então, o que acontece quando você pega um bump aqui na dianteira, é que a roda, quando ela sobe, ela tende a subir em ângulo. E isso muda, ele inclina o pneu e a parte externa deixa de ter contato, quanto a parte interna costuma ter mais contato. Então, isso diminui a aderência do eixo dianteiro quando você pega algum tipo de bump. O outro sistema seria um sistema de duplo A. Esse sistema de duplo A isola esse movimento da roda e faz com que a roda simplesmente suba sem fazer essa inclinação. E isso deixa com que o pneu sempre tenha a mesma área de contato no solo. Aumenta, obviamente, a resposta do eixo dianteiro, o feedback que você tem aqui na dianteira, e também a própria aderência. Então, isso permite você tocar o carro ainda mais rápido em curvas. E esse é o primeiro carro do 911 que inaugurou isso em versões que são vendidas para o público. Nada mal. Falando ainda do eixo dianteiro, eu não posso deixar de falar primeiro dos gigantescos freios de carboncerâmica, ou PCC-B. São discos de 410 milímetros. É maior do que um aro 16. E, lógico, a pinça em amarelo, evidenciando esse PCC-B com seis pistões. Aqui também, na roda, nós temos uma função de pista e uma função de rua. Se você perceber, não existe nenhum parafuso prendendo essa roda. O que a gente tem aqui é um sistema de pista chamado cubo rápido, que é essa grande porca aqui no meio, que na pista é mais fácil você apertar apenas um parafuso do que cinco. É mais rápido e mais seguro também. E esse mecanismo, ele é maravilhoso. Então, o sistema, na verdade, ele vem escondido por essa capinha da GT3. É uma grande porca isso daqui. Eu uso essa chave para tirar a capinha, ela sai e aí a gente revela um dos mecanismos mais satisfatórios que a Porsche já fez. Existe um sistema de mola e um sistema de engrenagens aqui. O carro, ele vem com essa chave que é fornecida com ele originalmente e dá uma olhada nesse encaixe. Isso é muito satisfatório. Eu vou ter que fazer de novo. Nossa, isso é muito bom. E o aperto da porca é 600 Nm. A gente precisa de um torquímito especial para fazer esse aperto. E vale dizer aqui que esse sistema tem uma durabilidade, assim como tem, por exemplo, o sistema de freio com as pastilhas. Aqui, para uso em pista, a cada 20 mil quilômetros de pista, você deve trocar o sistema do cubo rápido e dos rolamentos aqui no eixo dianteiro. Nada bem. Mas esse não seria um vídeo de 911 se a gente não falasse também dos opcionais que esse modelo em específico foi configurado. Esse basicamente é um X-tudo. Aqui de fora, lógico, a cor Shark Blue, muito famosa agora nos modelos da GT3. Nós temos também os espelhinhos em carbono e o teto também. O teto com aquela função de rua e de pista. É de carbono, serve para você desfilar na rua e também para a pista. Ele abaixa o centro de gravidade do carro. Aqui dentro também está o restante dos outros opcionais. Já aqui dentro, o banco concha. Não tão confortável assim, não tão poucos ajustes. Ou você encaixa ou não encaixa. Alguns dos ajustes são inclusive manuais. Ou seja, um banco feito para pista. Tem bastante apoio lateral. E obviamente ele também é feito em carbono. Então ele é mais leve. E é lógico, nós temos dois tipos de cinto aqui. O cinto da rua, em Shark Blue. Para você continuar desfilando. Ou o cinto para pista. De seis. Em algum lugar aqui. Cinto de seis posições para pista. Você fica bem amarrado no carro. Também preso a parte do cinto, nós temos lá o opcional Club Sport. Que é basicamente uma gaiola que esteticamente ela é muito bonita. Mas também fornece uma segurança para quando você estiver na pista capotando, por exemplo. Nada bem. Bom, aqui dentro também, você já imaginou. Tem alcantara e carbono para todo lado. Aqui na manopla, que parece uma manopla de câmbio manual. A gente tem essa bolinha aqui. Na verdade, a transmissão desse carro é um PDK. Mas não é o mesmo PDK da rua. É um PDK com apenas sete marchas mais aliviado na parte de peso. Já aqui para o motorista, no painel, nós temos dois modos selecionáveis. Normal e Sport para uso na rua. E um modo específico para pista. Aqui no painel também, nós temos um display específico com informações focadas para a pista. Com temperatura e pressões. No meio do painel também, nós temos o contagiro. E dá uma olhada. Ele vai até 10 mil rotações. Vamos falar disso daqui a pouco. Já aqui na traseira, a complexa suspensão da 911 também é modificada. Nós temos cinco braços e mais a tração passando aqui pelo meio. Algumas das buchas de borrachas que estão nessas extremidades desses braços foram substituídas por buchas de aço. Nós temos também o mesmo sistema de ajuste de ângulos e de barra estabilizadora que nós temos lá na dianteira. Com, inclusive, os mesmos ângulos recomendados. 2 graus e 15 minutos aqui para quando você vai para a pista. E, obviamente, o sistema de cubo rápido. Espera aí. E é lógico, o GT3 também tem esterçamento nas rodas traseiras. Então, é um carro feito para fazer curva como nenhum outro. Imagina só todas as forças que são aplicadas aqui no eixo traseiro. Isso faz com que o cubo de roda, esse sistema que na dianteira tem uma duração de 20 quilômetros de pista, aqui na traseira, apenas 10. E também vale ressaltar que o carro vem com pneus semi-sleek, ou seja, semi-pista, rua e pista. E a Porsche não recomenda a utilização de pneus sleek no GT3. Isso porque isso aumentaria a aderência demais, aumentaria muito o G lateral que esse carro pega nas curvas e isso sobrecarregaria todo o sistema de suspensão aqui do carro. E aqui na traseira, é claro, a característica mais marcante da GT3, que é a nova asa traseira. Com esses suportes em formato de pescoço de ganso. Muito bonito. E aqui temos aquela dualidade entre rua e pista. Bonito, porque gansos são bonitos, então bom para você desfilar na rua. Mas também tem uma questão funcional com ajustes de pista aqui. Primeiro, o pescoço de ganso permite ter todo o vão livre aqui embaixo dessa asa. O que faz com que o fluxo seja o menos turbulento possível e você gera, obviamente, mais downforce aqui. Sem gerar muito arrasto também, que é um equilíbrio que você tem que buscar nos quatro ajustes de ângulo de ataque aqui dessa asa. O primeiro, obviamente, o mais simples para a rua, vai permitir a maior velocidade final. E o quarto, último ajuste, o mais angulado possível, para aumentar essa força que é aplicada aqui no eixo traseiro do carro. E assim como na dianteira, aumentar, obviamente, o downforce na traseira e a aderência do eixo. E permitir com que o carro contorne as curvas ainda mais rápido. Então, existe essa escolha. Velocidade final ou velocidade de curva. E tudo você ajusta aqui. Mas, para olhos não treinados, você provavelmente não vai perceber que esse carro não possui uma asa, mas sim três asas aqui na traseira. Pescoço de ganso, rabo de pato. Juro para você, o nome dessa peça é ducktail ou rabo de pato. E ela faz conjunto com a asa superior aqui, trabalhando com esse fluxo para gerar a aderência aqui no eixo traseiro. E, obviamente, embaixo do rabo de pato, nós temos o escapamento dos gases e também a terceira asa aqui, que é esse difusor traseiro gigante. Ele vai até quase lá na roda. E tudo isso faz com que esse carro gera essa força que empurra o carro para baixo e aumenta a aderência dos pneus para aumentar ainda mais a velocidade em curva. E, por fim, aqui ainda no departamento aerodinâmico da traseira, nós temos aqui na frente as captações de ar do motor. Falando em motor. Adivinha? É um motor de pista. Quatro litros. Naturalmente aspirado. Sem cilindros boxer, obviamente. Gira a nove mil rotações. Portência declarada por volta dos seus 500 cavalos, lá por oito mil e quatrocentas rotações. É aspirado. Então, naturalmente, ele já tem um ronco. A Porsche trabalhou muito na acústica de indução desse motor. E é isso que a gente consegue pegar agora nessa região de baixa carga. A gente está falando de um carro com declarados também 47 quilogramas de força. Não é muito. A gente consegue tirar muito mais de uma carreira tour, por exemplo. mais... 9 mil rotações. 0 a 100 em 3.9 segundos. 80 a 120. Espera aí. Nossa senhora, eu posso fazer isso o dia inteiro, mano. E é claro que o que a gente está ouvindo aqui é uma conjunção de dois fatores. Dois instrumentos acústicos. A admissão do motor, que nesse caso está trabalhando com sete borboletas e TBI, uma para cada cilindro. E mais uma central, bem na admissão, bem na entrada do pleno. Essa geralmente fica aberta. Então, motor... Enche muito rápido. Entrega a torque instantaneamente. É o que você vai esperar ali. Aaaaaah! E é claro que também existe, não só na admissão, mas na parte de escapamento, um outro nível de acústica, de intensidade e de frequências, que a gente já vem falando há muito tempo aqui no canal e você já sabe. Vamos falar do escapamento único que produz toda essa sinfonia. Olha o retrocesso. Gerando toda essa sinfonia, é claro que nós temos aqui um escape da Secret Weapon. E aqui é um estudo que eles fizeram para esse motor naturalmente aspirado, que produz frequências muito altas pela própria natureza de alta rotação, 9 mil rotações, que já ajuda nessa parte de acústica que incita bastante a gente. Então, para essa proposta mais de pista, a Secret desenvolveu aqui um projeto de um novo diagrama, partindo lá com os coletores em aço inox, com tubos bem prolongados, e terminando num sistema de catchback feito em titânio, obviamente soldado à mão. E o resultado é essa sinfonia que você ouviu aí, bem adequada para uso em pista. Tá. Nada a mão. Mas não para por aí. Não é só no escapamento que nós temos um estudo para uso em pista. Também na calibração desse motor, nós estudamos algumas calibrações com diferentes combustíveis para ver o real potencial que esse motor pode desempenhar com essas modificações. Vamos falar delas, então. Então, quando você compra a sua GT3, você recebe ela de fábrica com uma opção de calibração apenas, feita para um mix de uso em rua e pista, e para uso com gasolina com no mínimo de 98 rons de octanas. Mas aqui estamos com algumas alterações no escapamento, com fluxo otimizado e temperaturas mais baixas, e obviamente que nós temos que fazer uma adequação da calibração original para uso em pista. Essa chave fica aqui, fora do carro. O que o dono pediu aqui foi também que a gente trabalhasse com uma diferente mistura de combustíveis. E aqui, nesse projeto, a gente está trabalhando com uma taxa de etanol maior. 50% de gasolina de alta octanagem, 102 octanas, junto de mais 50% de etanol puro. Essa mistura, essa adição extra de etanol, vão fazer duas coisas principalmente. Primeiro, aumentar a resistência à detonação da mistura de ar combustível lá dentro do motor. Isso permite com que a gente aumente mais potência. Vão diminuir as temperaturas de operação de câmera e escapamento. Outra coisa que também permite a gente aumentar a potência do carro. E também, somados às modificações de fluxo que a gente tem agora no escapamento da Secret, nós temos um cenário perfeito para aumento de potência. Falando em potência... Bom, a Porsche declara que a GT3, aqui nessa geração, tem 500 cavalos de motor e 470 Nm de torque. E nós medimos aqui no nosso dinamômetro 4x4, 410 cavalos de roda e 42 kgf de torque. Esses resultados, todos que eu vou falar aqui, já estão corrigidos pela norma SAI. Certo? E o que a gente fez aqui foi realmente explorar com a mesma filosofia que a gente apresentou lá no vídeo da Ferrari F12, o mesmo processo de trabalho de pequenos incrementos de trabalhos de escada para ver como que o motor vinha se comportando. E ele se comportou muito bem, na verdade. Então, na versão do qual a gente vai soltar esse carro para uso em pista e fazer alguns testes aqui, aí a gente ainda está em uma fase de final de desenvolvimento, nós chegamos ali já com o carro, com o escapamento instalado, com combustível modificado e a calibração final em 460 cavalos de roda, ou seja, 50 cavalos de ganho em diferenças dos picos, certo? 50 cavalos e 46 kgf de torque na diferença entre os picos. Mas, vale dizer aqui que em alguns pontos da curva, nós temos até 8 kgf de diferença entre o carro original e esse setup para a pista aqui. Nada mal. Na verdade, a gente até chegou em alguns resultados ainda maiores. Nós temos algumas passadas de 466, chegamos a encostar ali no 470, mas aqui parece ser o ponto ideal do carro. E lembrando, com todas essas modificações, esse carro roda originalmente com temperaturas de gases de escapamento por volta dos seus 900 a 1000 graus Celsius e podem até ultrapassar isso em cenários de uso extremamente severo em pista, né? E com essas modificações empurrando o carro, né? Para aquecer o máximo dessas temperaturas de escapamento, a gente sequer passou dos 850 graus. Então, o carro está rodando com 50 cavalos a mais de roda e mais frio, certo? O que é basicamente o cenário perfeito. Agora, o que a gente precisa fazer é um teste prolongado, né? Para ver como é que o carro se comporta em diferentes situações de vida real mesmo, né? Principalmente na pista, mas vale dizer que esse carro já rodou com um mapa de E50. Não esse que eu estou mostrando para vocês, mas já rodou em Interlagos e os resultados foram bem consideráveis aí. Se a gente considerar a parte de competição da Porsche também nessa mesma plataforma. Nada mal. E aí, senhores? Nova GT3. Propriamente apresentada. Algumas curiosidades sobre o carro nessa configuração de pista. Um carro misto. Faz tudo muito bem. E aqui também apresentamos algo diferente. Um estudo acústico e do potencial dessa obra-prima, que é esses seis cilindros lá atrás. Os caras da Secret novamente se superaram. Não tem nada parecido em termos de boxers, que eu já tenho ouvido. Não considera se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Dá uma olhada nos outros conteúdos que nós temos trabalhando nesse mundo dos hipercarros e de projetos bem exclusivos. Esse vídeo fica por aqui. Eu sou o Guilherme. E esta é a Vanguard. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL